E aí, meus amados, um bom dia para você, graça e paz. Estamos aqui trazendo mais um vídeo para você. Gosto muito de Jó, no capítulo 19, no versículo 21, ele diz Compadecei-vos de mim, amigos, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Meu amado, este recado é para você, que está sentindo que a mão de Deus tem tocado em você, que Deus está fazendo tratamento com você. Eu digo para você que o tratamento de Deus, talvez uma prova, uma luta que Deus está permitindo que você passe na sua vida, é para ser o próprio crescimento. Reconheça isso na sua vida. Primeiro, muitas vezes as provas vêm, talvez você não fez nada. Segundo, você pode ter cometido alguns erros. Terceiro, talvez os outros cometeram erros. Mas o importante é que você entenda o agir, o mover de Deus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. As provas acontecem para que possamos crescer diante do Senhor. Então, que você, cada dia mais, possa ajudar as pessoas que estão passando pelas provas. Jó passou por uma prova terrível. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu os seus filhos. O maior patrimônio que um homem pode ter aqui nesse mundo. E por último, ele perdeu a sua saúde. Mas ele permaneceu firme. E no final, Deus retribuiu muito mais bens materiais para ele do que ele administrava. E trouxe, ele deu mais dez filhos para ele. Meus amados, ele continua ainda com a mesma esposa. Esse grande herói, sua esposa, sua grande heroína. Mas terminando a história, ele diz algo lindo. Ele fala comigo profundamente ao meu coração. Antes, eu só ouvia de falar. Agora, os meus olhos viram. Meu amado, é isso que Deus faz para você nesse dia. Ele chama você não somente para ouvir, mas para ver as grandezas que ele está fazendo. Que Deus o abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal. PR. Danilo Núrias